Nos últimos dias, as chuvas que caíram em picos têm deixado a cidade assim, com o tempo nublado, mais frio e agradável. E isso está acontecendo em pleno Berriobró, devido às condições climáticas sobre a região nordeste, que vem contribuindo para a incidência das chamadas chuvas localizadas. As condições atmosféricas sobre a região nordeste favorecem os temporais localizados. Além da umidade que circula da floresta amazônica para o nordeste, também temos um vigoroso canal de umidade no Atlântico Sul. Esse canal de umidade que atravessa ali pelo sul da Bahia, até chegar à Amazônia, que tem instabilizado muitos municípios piauiense. Principalmente municípios da faixa sertaneja, limítrofes com a Bahia e com o Ceará. Essas condições atmosféricas permanecem ali na região de picos, adjacência, favorecendo chuvas localizadas durante a semana. Chuvas de diferentes intensidades. O climatologista ainda alerta a população para a ocorrência de descargas elétricas. É preciso redobrar os cuidados. Chamamos a atenção para um detalhe muito importante, que são as descargas elétricas. Nesta época do ano, conhecida como pré-estação, em função da condição termodinâmica ou do excesso de calor, as descargas elétricas são concentradas muito frequentes. Daí, a atenção redobrada para estar em locais abertos, embaixo de árvores, ou manuseando equipamentos eletrônicos conectados à rede elétrica. Zele pela sua segurança e siga as recomendações clássicas da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, no mês de novembro já choveu 26 milímetros em picos e a umidade relativa do ar gira em torno de 35%.